São pessoas a quem os bens materiais são escassos, essas pessoas que às vezes me dizem eu sou alvo de muita inveja e eu penso, mas do que? O que pode ser invejável nessa pessoa? Deve ser algo muito secreto porque o que aparece não é invejável, deve ser algo que vestido não se possa contemplar, mas a maioria das pessoas se considera invejada, mas não invejosa. Sempre que falamos da inveja na terceira pessoa, perdoa o sucesso de alguém distante, jamais perdoa o sucesso de alguém próximo, quanto mais próximo pior, porque estabelece o dado da comparação, não importa quanto eu ganho, diz uma pesquisa famosa americana, importa que eu ganhe mais do que as pessoas ao meu redor, porque a inveja é, como diz desde o início a palavra em vidro, a incapacidade de reconhecer uma falha minha e se concentrar no outro. Logo a inveja é a origem da falta da máxima socrática do conhece a ti mesmo, inscrita no templo de Apolo. Como eu não me conheço, e pior, aquilo que eu conheço eu não gosto, é melhor eu dizer que o meu fracasso se deveu à inveja. Por que que você não foi feliz? Muita gente invejosa. Porque reconhecer seu próprio fracasso é uma das coisas mais difíceis do mundo. A inveja é dolorosa, porque ela se refere sempre ao reconhecimento de uma homenagem indireta a quem eu invejo. Invejar o corpo, a renda, a habilidade de alguém, sua sociabilidade ou sua inteligência, é dizer que este corpo, esta renda, essa sociabilidade e essa inteligência são acima das minhas. E isto é doloroso reconhecer. A inveja é sempre amargurada, porque a inveja nasce do reconhecimento da minha fraqueza. Ser feliz com a felicidade alheia é um grande desafio. No nosso mundo em geral restrito a algumas mães heróicas. Algumas mães heróicas conseguem ser muito felizes com o sucesso dos filhos. A inveja dirige todo o nosso olhar para o que o outro tem, o que o outro faz, o que o outro é. Ela nos segue em relação a nós mesmos e esse sentimento pode atingir um tal grau de intensidade que as consequências podem ser imprevisíveis. Caim e Abel oferecem a Deus suas primícias e Deus olha para as ofertas de Abel, mas não olha para a de Caim. Quando Deus atende a Abel, na tradição da Bíblia, no Talmud fica explicado que Caim deu o pior das suas ofertas. Quando Deus atende Abel e não Caim, Caim sente inveja. Caim fica com o rosto abatido. E diz no Gênesis, por que andas irritado e com o rosto abatido? Não é verdade que se fizeres o bem andarás de cabeça erguida? E se fizeres o mal não estará o pecado, espreitando-te a porta? E aí vem uma frase decisiva e eu tomo a tradução da Bíblia de Jerusalém. A ti vai teu desejo, mas tu deves dominá-lo. Como se Deus dissesse no Gênesis, o desejo de todo mundo é inveja. A ti vai o teu desejo. É natural que eu sinta inveja, mas tu deves dominá-lo. Ou seja, a inveja é parte da natureza humana. A Bíblia trabalha com a noção de natureza humana. Porque a todo dedo, diz o velho mestre Eckhart, a todo dedo que eu aponto para alguém, acusando de algo a três dedos apontados para mim. Tudo que eu noto no outro é porque me falta, me dói e é um espaço de vazio. Saber o que eu invejo é sempre um espaço possível para eu interpretar o que me falta. Círculo vicioso desmachado na sua fala genial, que é o fato de que sempre o outro tem e contém uma parte que eu não tenho nem contém. As pessoas assediadas pela fama suspiram pela paz. As pessoas em paz suspiram pela fama. Disso os religiosos tiraram a ideia conformista que cada um tem uma cruz. Cada um tem um peso nesta vida. Cada um veio com algo e não pode invejar do outro. Disso eu posso retirar, do ponto de vista da literatura, uma outra reflexão, que cada um de nós é absolutamente incapaz de ver-se, vou usar uma única palavra feia hoje, ontologicamente, ver-se como ser, e é sempre por comparação. Porque o que me torna alto ou baixo é a comparação com os outros. O que me torna rico ou pobre. O que me torna centro do mundo é o fato de que quem estuda mais do que eu é obcecado. E quem estuda menos é relaxado. Quem malha mais do que eu deve ter problemas. Quem malha menos é largado. Quem tem mais dinheiro do que eu é metido. Quem tem menos é perrapado. Infelizmente, para mim, eu sou o centro do planeta. E a norma para tudo. Tudo que estiver acima é exagerado. Tudo que estiver abaixo é uma falta. É isso que Machado nos diz, em que um se compara com o outro. E ao invés de pensar-se, pensa apenas ao outro. Quer dizer, porque ele foi escolhido e não eu, ao buscar lógica no destino ou na vida, porque que tal pessoa está tão bem se é menos do que eu? Eu estou trabalhando com uma falta de conhecimento e tentando dar uma lógica que sempre só pode ser a lógica do favorecimento. O sucesso é um risco. A solidariedade aos outros no sucesso é o teste máximo. Várias pessoas me dizem que testam os amigos no momento da dor. No momento da dor, testamos a caridade alheia. Ela existe no mundo. Ela é abundante até. O momento da dor causa simpatia a muitas pessoas. Pedir ajuda quando estou doente, fracassado financeiramente, abandonado pela mulher ou pelo marido, você sempre vai encontrar alguém que lhe ajude. O teste da amizade, contido num texto heideggeriano, sobre amizade, um texto que eu gosto muito, é o teste de relatar ao amigo sucesso. E o outro teste heideggeriano, o mais sofisticado, é ver como o amigo narra a crítica que ele ouviu sobre mim. Quando o amigo me conta, segundo Heidegger, a seguinte ideia. Estão dizendo por aí, Leandro, que você é muito metido. Eu não digo isso porque eu sou seu amigo. Você sabe que eu gosto de você e entendo o seu jeito. Mas você sabe que esse seu jeito nem todo mundo entende. E às vezes pode parecer para uma pessoa que você é metido. Quem não te conhece como eu, que gosto muito de ti. Esta pessoa está dizendo. Eu concordo com tudo que dizem de você. Mas como eu sou seu amigo, pega mal, não orna dizer isso. Logo, eu preciso dizer que os outros disseram. Utilizar uma terceira voz para fazer uma crítica é, do ponto de vista de um texto de Heidegger sobre a amizade, uma maneira, uma estratégia retórica de dizer tudo o que eu quero dizer. É muito difícil, muito difícil, saber ao longo da experiência da relação humana que eu possa conviver com o sucesso. Eu me considerava uma pessoa com todos os defeitos do mundo. Achava que apenas dois pecados capitais não me tocavam. avareza, porque eu me considerava e me considero muito generoso. E eu não era invejoso. Envelhecer é surpreender-se. No momento muito específico da minha vida, numa crise financeira muito intensa, uma das pessoas mais próximas a mim, não aquela que dizia que isso passa, mas uma pessoa genuinamente próxima a mim, estava no momento inverso muito bem. E eu estava mal. Isto felizmente passou. Bem, esta pessoa me convidava para almoços maravilhosos e mostrava o que estava comprando. Comprei um tapete maravilhoso de 12 mil dólares. Olha só, por este preço, que maravilha. E eu com a conta de luz atrasada. Estou pensando em comprar um quadro, me ofereceram por 15 mil dólares. E eu acho que eu vou comprar... Nossa, que maravilha. Eu descobri naquela rápida ocasião de uma pessoa que eu gosto muito e que não tinha culpa nenhuma de estar tendo êxito. Num momento que eu não estava tendo êxito. Eu descobri naquele momento que a inveja também me tocava. Envelhecer é descobrir-se cada vez mais defeituoso. Supondo que virtude é só falta de conhecimento. E o que eu acho que aquilo que é bom é apenas ignorância dos fatos. A tudo que eu possa dizer, por exemplo, isso nunca me aconteceu, saibam, vai acontecer. E com frequência. Cada vez maior, inclusive. Apesar dos esforços da química, em determinado momento, eu vou me descobrir fracassado e ruim. É o momento que eu tenho a chance de dizer, do ponto de vista da psicologia, de que eu tenho um espaço de fracasso, de vazio, de dor, que não pode ser preenchido, pelo menos naquele momento. Ou é o momento de dizer, o que é mais fácil e mais comum, que aquela pessoa que está me mostrando os frutos da sua vitória, do seu esforço pessoal e do seu trabalho, é apenas metida. E que eu não a tolero. Só que ao invés de dizer que eu não a tolero porque ela tem o que eu gostaria, eu vou dizer que eu não a tolero porque ela é exibida, porque ela é metida e assim por diante. E a mente fica perturbado com ele. É um pecado universal e é um defeito universal porque ele nasce da diferença humana. E apesar de filósofos, antropólicos, historiadores, utilizarem expressões como espécie humana, gênero humano, humanidade, ou genéricos como cristandade, europeu, ocidental ou terráqueo, apesar de sermos agrupados em conjuntos de grandes similitudes, nós somos absolutamente diversos. Todas as pessoas são diferentes das outras. E a inveja é universal porque ninguém é igual a ninguém. Não há inveja entre a sociedade das formigas ou das abelhas porque a diferença é dada geneticamente e não há maneira de extrapolá-la. Logo, eu concluo que a inveja nasce da nossa diferença. Conclusão trágica porque somos todos diferentes. Quem aqui tem vários filhos e é possível que isto ainda ocorra, sabe que filhos criados pelos mesmos pais com a mesma alimentação e no mesmo ambiente são absolutamente diferentes uns dos outros. Nós não controlamos a igualdade de filhos. E as diferenças me levam ao conhecimento. As diferenças me remetem ao mote, ao leitmotiv que eu comecei. Conhece a ti mesmo. Só que conhecer a si mesmo é olhar para a medusa. Eu viro pedra. E eu só posso me conhecer com a estratégia grega de olhar para a medusa através do espelho do escudo refletindo a imagem. Porque é um horror tal observar-se que é melhor observar pelos olhos dos outros. eu estou bem empregado claro que eu estou tem tanta gente pior. Aquilo que eu faço é significativo. Eu sou um bom marido? Eu sou um bom pai? Eu sou um bom filho? Nossa, tem tanta gente pior. Olhar para aquilo que eu sou de fato é tão desafiador que o pecado doloroso e envergonhado da inveja o pecado mais envergonhado de todos os pecados é a melhor solução para eu não me olhar. Todos estes que aí estão atravancando o meu caminho eles passaram eu passarinho. Mário Quintana nos lembrou exatamente que se eu não posso e eu com ele encerro a fala se eu não posso nunca ser o melhor em nada se eu não posso nunca ter um bem permanente como beleza ou dinheiro se eu não posso nunca ter nada que não possa ser alvo de inveja ou que não tendo seja inveja de outra a única coisa que eu posso ter é ter a alegria de olhar para passarinhos ou seja de ser feliz a inveja talvez e para encerrar de fato seja um grande erro porque ela impede que eu seja feliz e talvez seja isso a coisa mais dolorosa da inveja ela me torna infeliz ao não pensar naquilo que eu que eu